Olha aí senhoras e senhores, eu vim aqui me certificar que o Mig tá dormindo, olha aqui Olha o quarto dos meninos aí E hoje ele veio dormir aqui no quarto do irmão dele Que é o quarto do Everton, ali é o quarto deles e dos outros dois Que ele tá dormindo Deixa eu olhar Eu tenho certeza que tá dormindo, eu vou sair agora Ele não vai fazer fatigueza porque ele tá dormindo Então, hoje eu vou sair, vou empurrar, eu vou sair com a caminete bem devagar E ele não acordar, ele não vai me pegar, que agora eu tô vendo que ele tá dormindo E aí E aí Hoje eu tenho certeza que ele ficou dormindo, cara Eu tenho certeza Hoje não vai ter fatigueza, eu vou olhar o oficina inteiro pra ver se ele não vai tá lá Mas não, ele tá dormindo, eu tenho certeza que ele tá dormindo, eu tenho certeza que ele tá... Que barulhinho isso Eu acho que tem alguma coisa Vamos pra oficina, graças a Deus, vamos pra oficina Espero realmente ter atendido a expectativa da Ed Carlos Porque é uma responsabilidade muito grande Essa expectativa que vocês trazem Esse prestígio que vocês nos franqueiam, trazendo seus veículos, viajando até milhares de quilômetros É muito bom Olha gente, muito obrigado Queria dizer pra vocês que eu tenho uma honra de conhecer cada um de vocês Esse canal proporciona cada pessoa que eu conheço aqui, gente É impressionante, beleza? Eu queria falar pra vocês Que quase que emociona um momento como esse E agora, como vídeo de sabadão, especial com esse Temos aquele momento mais esperado da semana Que você tanto espera E hoje eu tenho certeza que o Mig ficou dormindo Porque eu saí de casa, eu vi ele na cama Eu saí, deixei ele assim na ponta do pé e ele ficou dormindo Então ele não vai me derrubar Ele não vai puxar meu boné Ele não vai fazer fatiqueza, ele não vai fazer nada Por isso, agora Nós vamos começar Mais um pergunte ao mecânico do Netão e ao perito Mig E aí E aí E aí Ah! 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 Ah!